Através de recursos orçamentários, oriundos de emenda orçamentária de autoria do deputado Juarezão, a ampliação da rede de iluminação pública está sendo implantada em diversos pontos das áreas rurais e urbanas de Braslândia. TV Juarezão, ouvindo você, trabalhando por todos. Graças ao empenho do deputado, localidades como Curralinho, Pedra Preta, Almensegas, BR-080, Vila São José, Incra 8 e Cascalheira, Bela Vista, estão recebendo benfeitorias. Além de melhorar a infraestrutura, a iluminação vai proporcionar comodidade e segurança para os moradores. Novas localidades serão atendidas e o deputado Juarezão está trabalhando para que isso ocorra em breve.